Olá pessoal, vamos a mais um vídeo no canal Dicas e Curiosidades do Edge. Hoje com mais um modelo de pingômetro, de dispenser para bebidas. Pingômetro, mas pode ser também para outros tipos de bebidas, raizadas, refrigerante. Se você não for inscrito ainda, se inscreva no botãozinho aqui embaixo, deixa aquele joinha para dar aquela fortalecida e compartilhe o link com seus amigos. Pessoal, esse aqui pode utilizar qualquer tipo de garrafa, não tem problema quanto a isso. Ele não derrama aqui, a gente pode colocar a garrafa fina, larga, da boca maior, menor, que de todo jeito dá certo. Pessoal, se acontecer de acabar, fica muito fácil aqui de trocar. Pessoal, aqui um detalhe interessante é que, se por um acaso não sair, é só você regular a altura aqui dessa luva. Algumas pessoas já me perguntaram por que o líquido não saía, então essa luva aqui não pode ficar colada, beleza? Pessoal, em tese os materiais que nós usaremos são esses aqui, tá? E mais uma tábua, uma madeira, tranquilo? Mas a lista completa de materiais vai ficar aqui embaixo na descrição. Mas eu recomendo que você assista todo o vídeo, porque primeiro, que você não vai entender caso você não assista. E segundo, que o progresso do canal meu depende disso, tá? Então, a única coisa que a gente pede aí, assiste o vídeo, compartilha, deixa aquele like aí, para dar aquela fortalecida. Senão, fica complicado, né? Muito obrigado àqueles que ajudam a gente sempre aí. Torneiras, duas torneiras. Pode ser desse tipo ou desse e tal. Eu tenho essas aqui, então eu vou apanhar essa daqui, que é mais bonitinha. Essas peças aqui são aquelas peças de flange, de caixa d'água. É só as tampas. Já foram utilizadas algumas peças dessas em outros projetos. Então, por isso que está pintado. Ah tá, pessoal. A gente vai utilizar também pedacinhos de cano. Tá? De 3 quartos. Pode ser pedaceirinha, tá? Outro detalhe, ó. Essa peça eu já tinha. Elas são de 20. E o resto é tudo de 25. Então, eu vou ter que fazer uma adaptação. Ou eu tenho que fazer uma rosca no cano, utilizando uma tarraxa. Ou... Mas, caso você vá comprar, a peça você não tem, você já compra essa daqui, ó. De 25 milímetros, ou 3 quartos, né? Lembrando que eu tenho dezenas de modelos de pingômetros aí no canal. Caso você não tenha visto ainda, você depois dá uma olhada, tá? Eu vou deixar o link aí na descrição e aí em cima também nesse card. Pessoal, eu fiz essa pecinha aqui, ó. Com o cano DPVC, tá? Só uma chapinha, ó. Então, nessa parte de baixo, para o líquido descer aqui, ó. E não vazar para fora aqui. Ele vem para o rumo da torneira. Então, a gente põe uma tampa dessa daqui. Pessoal, eu sempre procuro deixar as marcas tudo por parte de trás, tá? Ó, fica mais legalzinho. Então, lixar. E aí E aí E aí I O pessoal retira a torneira para pintada, passar um spray Esse aqui é um MDF, eu queria usar esse MDF que eu tinha já esse pedaço A cor é a gosto, varia aí, cada um gosta demais, prefira Eu vou pintar esse com verde metálico, mas cada um eu gosto de pintar de uma cor diferente Para dar um destaque Pessoal, dá para fitar com a fita de borda, eu vou pintar Depois eu posso ir mudando a cor Pessoal, para combinar ali com a cor Do pingômetro, vou pintar as bordinhas com verde Vou usar um corante, não precisa nem de tinta, é muito pouquinho Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição De outros modelos, eu tenho dezenas de modelos já com passo a passo E nesse card, aqui em cima também Valeu! Tchau! 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 Tchau!